das pessoas que estavam dentro do armazém de grãos da Cevale e que explodiu em julho do ano passado. Esse relatório apresentou falhas da cooperativa, ou seja, as mortes das 10 pessoas poderiam ter sido evitadas de alguma maneira. Você vai ver agora na reportagem que a nossa equipe produziu detalhes sobre esse processo. Sete meses se passaram desde a explosão do armazém de grãos que causou a morte de 10 trabalhadores. Segundo a Polícia Civil, cerca de 20 pessoas foram ouvidas. O inquérito está na fase final de análise de documentos. O laudo da criminalística, que ainda não foi finalizado, deve apontar o que causou a tragédia. Já o Ministério do Trabalho concluiu o relatório de análise das condições de trabalho das vítimas e apontou falhas na cooperativa. O documento aponta condições inadequadas de trabalho. Uma delas seria a falta de gestão e monitoramento da poeira do grão, que é altamente inflamável. Além disso, foram encontradas diversas situações que podem ter iniciado o incêndio que causou a explosão. O que acontece? Não houve essa preocupação de fato com uma área classificada. E aí, o motivo que houve essa ignição para a explosão foi muito difícil de se determinar e os auditores analisaram várias possibilidades, mas não tem como determinar qual foi o motivo. Se foi uma pá que bateu e deu uma faísca, se foi a própria roupa dos trabalhadores, que pode gerar energia estática. Enfim, o que poderia ter gerado essa ignição. Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, refletores e capos de energia elétrica foram encontrados no local do acidente. Foi relatado que é um equipamento utilizado para iluminar e também foram encontrados esses refletores no local. Então, inclusive no relatório do acidente de trabalho, há imagens desses refletores. O acidente aconteceu no dia 26 de julho do ano passado. Dos 10 mortos, 8 eram haitianos e 2 brasileiros. As explosões foram registradas por câmeras de segurança. 100 bombeiros e 200 funcionários da cooperativa trabalharam durante seis dias até encontrarem a última vítima. Quatro barracões que armazenavam 10 mil toneladas de grãos ficaram destruídos. E até hoje, a empresa aguarda liberação para reconstruir o local. Em entrevista à RIC TV, o jurídico da Cevalha afirma que a cooperativa sempre se preocupou com a segurança dos colaboradores e que não existe um equipamento capaz de medir o nível de poeira dentro do túnel de secagem do milho. A Cevalha sempre atuou com todas as autorizações, todos os treinamentos necessários. Isso reconhecido pelos órgãos públicos competentes. A limpeza é feita por um sistema de desempoeiramento que a Cevalha contratou uma empresa para instalar esse equipamento em 2019 justamente para garantir que o desempoeiramento fosse feito de maneira automática. Obviamente que, por se tratar de uma unidade que tem um grande processo de recebimento, secagem e classificação de grãos, pode ter ocorrido a não performance desse equipamento. Então, se manteve suspenso no ar mais poeira do que o desejável para que não ocorresse um sinistro. Contudo, ninguém, nem os engenheiros de segurança da Cevalha, nem os trabalhadores operacionais, muito menos as autoridades, puderam imaginar que poderia ocorrer um sinistro nessas proporções. Agora, o relatório será encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e à Advocacia-Geral da União, que irá mover uma ação contra a Cevalha. Esse relatório, a AGU vai utilizar o relatório como base para uma ação regressiva contra a empresa. Por quê? Porque nós temos, além do custo individual das vidas, o custo das famílias, nós temos um custo social muito grande decorrente de acidentes do trabalho. Quem paga essa conta também somos todos nós. Por quê? Porque são 10 famílias que vão receber uma pensão via INSS, via Previdência, assim como os trabalhadores. Então, a gente tem 10 pessoas que faleceram, 10 outros trabalhadores que ficaram afastados do trabalho. E tudo isso, quem paga, no final das contas, somos todos nós que temos que pagar, via atributos, os benefícios sociais, os benefícios previdenciários para essas pessoas e para a família. Caso a União, pelas consequências decorrentes do pensionamento obrigatório, entenda que a Cevalha tenha que indenizar a União e ajuize uma demanda nesse sentido, a Cevalha, dentro dos limites que for forçada a fazê-lo, pelas conclusões de um feito judicial, submetido à dialética e ao contraditório, a Cevalha também vai respeitar, porque hoje é uma empresa que não tem nenhum tipo de processo executivo inadimplido em nenhuma seara, seja na Previdência, seja junto ao Fisco, seja em questões privadas, é uma empresa que tem, hoje, regularidade em suas obrigações de toda a natureza. Como todos os outros assuntos que você vê aqui no nosso Balanço Geral, esse é um importante demais, especialmente porque se trata de uma situação em que 10 pessoas morreram. Foram 10 trabalhadores, 10 pais de família, 10 vidas, histórias que ficaram ali nos escombros desse barracão, desse armazém da Cevalha. E, obviamente, que entendemos aqui toda a responsabilidade da empresa e a disposição da empresa em esclarecer tudo e, se for o caso, pagar à justiça o seu débito. E nós continuaremos acompanhando para trazer todos os detalhes, desdobramentos, uma resposta à nossa comunidade para que situações como essa, acidentes terríveis dessa magnitude, não voltem a acontecer. Reforço que esse material exclusivo você acompanha ainda nas outras edições aqui dos nossos programas e lá no nosso site, o rique.com.br, e pode acompanhar novamente essa reportagem acessando o nosso canal no YouTube, Rique TV Oeste. Mais de 30 crianças foram impedidas...